Tira o pé, tira o pé E se é João Maradona ao vivo Chicota, chicota A mulherada gosta de folia De noite, de dia, não quer mais parar Eu boto pra dentro, vou logo avisar Entrou no meu carro, vai ter que me dar A mulherada gosta de folia De noite, de dia, não quer mais parar Eu boto pra dentro, vou logo avisar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Quer sair comigo, vai ter que me dar Quer beber comigo, vai ter que me dar Nem que seja um beijinho pra me consolar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Quer beber comigo, vai ter que me dar Quer sair comigo, vai ter que me dar Nem deseja um beijinho pra me consolar A mulherada gosta de furia De noite de dia, não quer mais parar Eu volto pra dentro, vou logo avisar Entrou no meu carro, vai ter que me dar A mulherada gosta de furia De noite de dia, não quer mais parar Eu volto pra dentro, vou logo avisar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Quer sair comigo, vai ter que me dar Quer beber comigo, vai ter que me dar Nem deseja um beijinho pra me consolar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Quer beber comigo, vai ter que me dar Quer sair comigo, vai ter que me dar Nem deseja um beijinho pra me consolar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Quer beber comigo, vai ter que me dar Quer sair comigo, vai ter que me dar Nem deseja um beijinho pra me consolar E vamos lá, vamos lá Isso é João Maratona, viva Nem deseja um beijinho pra me dar